Na parte 5 da aula de escoamento em meios porosos, finalizarei a discussão falando sobre fator de atrito no escoamento em leitos fixos e trazendo algumas informações importantes que podem contribuir principalmente na resolução de problemas. A queda de pressão durante o escoamento de qualquer fluido real é dada pelo atrito, que dissipa a energia à medida que o fluido escoa. Então, similar ao que ocorre no diagrama de Moody, para determinar o fator de atrito, as equações 47 e 49, que já vimos no vídeo anterior, podem ser usadas para o mesmo propósito. Porém, para diferenciar do atrito gerado no escoamento no interior de tubos livres, faremos uma definição diferente para fator de atrito em leitos fixos. Designaremos aqui o subíndice com as iniciais de leito fixo, Lf, para indicar que estamos nos referindo ao escoamento em leitos fixos. O cálculo do fator de atrito para essa situação pode ser feito pela equação 51A para partículas esféricas ou 51B para partículas não esféricas. E, aplicando a equação de Ergun, considerando a esfericidade das partículas, obtemos uma expressão baseada apenas na porosidade e no Reynolds superficial. Aqui, na figura 6, temos o referido gráfico similar ao diagrama de Moody, construído a partir da equação de Ergun. Então, a partir de Reynolds superficial dividido por 1 menos a porosidade, projetando uma reta até a curva da equação, obtemos o valor do fator de atrito para o leito fixo. As informações que trarei nesse tópico são informações que ajudarão na resolução de problemas envolvendo escoamento em meios porosos. A primeira informação é o cuidado que peço para quando o fluido utilizado for um gás. Como os gases tendem a ser compressíveis, é muito importante fazer essa consideração. A densidade tenderá a variar significativamente com a variação de pressão. Em alguns casos, necessitaremos determinar a densidade do gás usado no escoamento e, necessariamente, precisaremos determinar a densidade média, que é obtida a partir da média entre a pressão de entrada e de saída do leito. Normalmente, o gás usado nas operações é o ar atmosférico e, para pressões de até 3 atm, o ar se comporta como o gás ideal. Isso acaba facilitando a estimativa da densidade, porque podemos aplicar diretamente a equação de estado dos gases ideais, PVNRT, aqui convertida já em densidade. Então, com a pressão média definida, entramos na equação de estado com essa pressão média e calculamos a densidade média. O efeito da variação de densidade é mais significativo no escoamento em leitos fixos, onde a resistência é maior. Então, é muito comum considerar o ar como incompressível quando ele é o gás usado no escoamento em leitos dinâmicos, como, por exemplo, o leito fluidizado. A queda de pressão em leito fixo vai ser maior que a queda de pressão em leito fluidizado. A segunda observação é quanto à viscosidade do fluido. Mesmo a pressão variando significativamente, a viscosidade não é alterada por essa variação, sendo dependente apenas da temperatura. Para se ter uma ideia, um aumento de quase 300 atm, 300 bar, altera a viscosidade proporcionalmente à redução de 1 grau Celsius, ou seja, muita variação de pressão para pouca alteração de viscosidade. Então, por isso, consideramos a viscosidade constante, independente da variação de pressão. O terceiro ponto que eu trago para a discussão é no escoamento em meios porosos, quando apenas uma das pressões é conhecida, porque a gente vai precisar determinar outra pressão para, assim, obter uma média e poder calcular a densidade média. A gente pode recorrer ao método tradicional de tentativa e erro. Para isso, a gente faz uso da equação de Ergun. Resumidamente aqui, supondo que a pressão P₁ seja conhecida, a gente estipula um valor de ΔP, calculamos a pressão desconhecida, no caso P₂, e com o P₂ determinamos a pressão média. Com a pressão média, calculamos a densidade média, e, assim, podemos usar a equação de Ergun para calcular a queda de pressão ΔP. Se o valor for próximo ao estipulado, então, o problema está resolvido. E quanto menor for o erro, obviamente, mais precisa ser a resposta. E para minimizar ainda mais o erro, recomenda-se usar uma média entre o ΔP estipulado, inicialmente, e o ΔP calculado. Supondo que o valor calculado e estipulado não estejam muito próximos, devemos, então, repetir o procedimento até encontrar uma proximidade nos valores. É um processo cansativo, principalmente quando não temos ideia do valor a ser estipulado. Para contornar essa dificuldade, podemos usar o modelo de Falkheimer. Com o P₁ conhecido, calculamos a densidade 1. Como não conhecemos P₂, a densidade 2 ficará em função dessa pressão. Então, a densidade média não vai ser um valor, mas sim uma expressão contendo a incógnita P₂. Então, usamos o modelo de Falkheimer para calcular o produto ΔP vezes ρ, substituímos a equação que fornece a expressão em função de P no produto ΔP vezes ρ, e, com isso, ficaremos com uma expressão de segunda ordem em função apenas da pressão. Uma das raízes vai ser a pressão P₂. Conhecendo P₂ e P₁, o problema está resolvido. Aqui, um método direto, mas que vai exigir o conhecimento da constante C e da permeabilidade do leito. Aqui, finalizamos o vídeo.